Agora sim, Bruno Pereira Vasconcelos autoriza! Tá valendo a quarta rodada do Baianão Série A pra Vitória e Juazeirense! Costa Filho! Luizito Soares do Sertão, artilheiro e também garçom da equipe, vai com você! Vem Vitória e Yuri Caxilho de longe! Defendeu o João Guilherme, espalmou pro lado! Mateuzinho, tapa no meio, de primeira! Yuri Caxilho, batida pro gol! Perdeu! Descendo com Yuri Caxilho, o Dudu passa na velocidade passada larga, bola pra ele, de calcanhar ele volta com Caxilho! Driblou, perna direita, o chute pro gol! Na rede, pelo lado de fora! Zero Vitória, zero Juazeirense! Vem Oswaldo, levantou pra área, Caxilho subiu de cabeça, o goleiro sai de soco! Zeca! Deu um chutão, a bola foi afastada, Dudu faz o passe, Alejandro, Caxilho, Dudu! Travado! No momento do chute, é tiro de meta pra Juazeirense! William, inverteu a jogada ali pro Caxilho, de cabeça pro meio, Dudu! Matou no peito, protegeu, tocou atrás, Alejandro! Defendeu! João Guilherme! Oswaldo, cruzamento! Sobe de cabeça pra afastar o Maurício! A sobra é do PK, chutou mal! Wagner, Leonardo! Lançamento ali pro Caxilho, escapou do Edson, Caxilho! Pra fora! Edson! Mauro, levantamento, defesa afasta, tem a sobra, Alexandro! Pra fora, o chute do Alexandro! Os dois estão na área, Mateuzinho, cruzamento, fechado na trave! A sobra, Eberaldo, Cabotanga! Gol! Do Vitória! Faz o pitbull aí! Deu o Cabotanga, camisa 13! Eu falei, cruzamento pra área do adversário é sempre perigoso! O Eberaldo conseguiu aproveitar depois da bola, triscando no travessão, quase um gol olímpico! Eberaldo já deu sua primeira assistência com a camisa do Vitória! E o Cabotanga! É zagueiro com faro de artilheiro! Ele não treme na frente do gol! Você vendo por outro ângulo! Na câmera de trás do gol! Cabotanga! É só ir se inscrevendo que a gente lê! Tem chutaço pro gol! Lucas Arcanjo em dois tempos consegue defender! Camisa 15 posicionado! Bate de pé na direita! Faz o levantamento na marca do pênalti! A bola sobrando na trave! Janeldo! Matheusinho! E o Eberaldo sozinho aqui pela esquerda! Bola com o Dudu! Abriu! Osvaldo bate cruzado! O goleiro defende! A sobra ainda do Vitória! Dudu! Alejandro! Batida pro gol! 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 Vitória! Deu! Alejandro! Camisa 9! O Vitória tem o 9! E a torcida grita o nome dele! Alejandro! Faz o segundo do Vitória! O primeiro de um centroavante na temporada! Ele pega a sobra! Ele limpa a jogada! Puxou pra perna direita! E bate no canto! Sem chances pro destaque da João Guilherme! Mais uma vez pra você ver! Ele primeiro defendeu a pancada do Osvaldo! Mas na sobra não teve jeito! Centroavante é isso! Clareou! Ele bate! E é certeiro! Alejandro! Estreia! Com gol no Barradão! Prazerense! Osvaldo tentou a finalização! A bola vai pra fora! Tiro de merda! Estreou dando assistência! Mas tá doido pra fazer o dele! Everaldo! Faz o drible! Chega no fundo! Cruzamento pra trás! Passou pelo Caio Dantas! Boa bola! Na direita! Zeca! Centralizou de cabeça! Caio Dantas! Caiu! É pênalti! Derrubado no momento do Peixinho! Olha aí! O Bruno Pereira Vasconcelos falou! Empurrou por trás! Ele fez o sinal! De novo ele fez! Centralizada! Consciente! Do Zeca pro meio da área! E quando Caio Dantas tava sentindo! É agora! Vou me consagrar! Vou fazer meu primeiro gol! Teve um empurrão por trás! Desequilibrando ele! É pênalti pro Vitória! Bruno Pereira autoriza! Caio Dantas! Respira fundo! Vem pra bola! Caminhou! Pé na direita! Eita! Gol! Do Vitória! Caio Dantas! Camisa 19! E mostra que é muito querido pelo elenco! E ele faz aquele sinal, né? Pra sair a zica! É apenas o quarto jogo dele! Já sentia essa pressão! Caminhou lentamente pra bola! Escolheu o canto! Bateu firme! Sem titubear! Ela foi no cantinho mesmo com o goleiro acertando o canto! Ele conseguiu marcar o dele! A pita! Bruno Pereira Vasconcelos! Fim de jogo no Barradão! Três pro Vitória! Zero Juazeirense! Vitória é líder do campeonato com nove pontos!